Goste-se, Dona Baco, convida a excelência, Coronel António Nidjai, que é comandante da Zona Norte de Guiné-Bissau, que está ali também a representação do Estado-Maior de Forças Armadas de Guiné-Bissau. Coronel. Primeiramente. Não falamos obrigado. Eu já fico muito contente que é para ter que ir ao público. Eu já fico muito contente que é a sua organização. Eu já fico muito contente, sobretudo que é dos formadores. De maneira que na objetura temos indagresídio, sociedade civil, militar e paramilitar, etc. Um pedido, a mim está pedido, para esses formadores, para ir te cantar coisa para a Alemanha, para ir sempre para o Brasil na Guiné-Bissau, talvez não te diga a tendimento, que é que não que é a nós não cansar. Nós não cansar de guerra, guerra que provisão. Nós não cansar de guerra, guerra que nada, guerra que a alimentação, o corpo de pegarur, sangue de pegarur, o diabo de guerra, mas não isso vai acabar, como é que não acaba? Talvez essa sensibilização nas forças armadas e paramilitares, porque o mundo, como é que está falando? Ele é um fator de instabilidade, então se não formar assim, é formar esse tipo, e ficar num lugar, é transmitir o companheiro, talvez esse rapate, bom, então fica muito contente com você, e que alguns têm que fazer parte disso aqui, mas quando você está fazendo isso, você vai agradecer a 100% do governo, para continuar mandando, de maneira que você busca, de formar o pessoal, não vai parar de fazer parte disso, é possível ser, isso é possível, não vai parar de desenvolvimento, não vai parar de desenvolvimento, não vai parar de desenvolvimento, não vai parar de fazer nada, não vai parar de fazer parte disso, Que acontece, ela fica muitoares muito contente... têm que sentir muito bem, não vai parar de fazer, mas não vai parar de fazer o estudo, mas não vai są muito satisfe, não vai pagar de parま Visa,ron, não vai pagar de papel. E a outra parte, eu pedi membro de reconciliação, eu pedi membro de reconciliação, a outra parte, eu pedi membro de reconciliação, a outra parte, eu pedi membro de reconciliação. Aplausos 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 Aplausos